Eu vou fazer um café da manhã e levar na cama para o Lucas, mas eu vou pelada. Eita porra! Cafézinho! Cafézinho na cama! Quê? Gente, bom dia! Estou assistindo mais um vídeo para vocês aqui no meu canal e no vídeo de hoje. Eu vou fazer um café da manhã e levar na cama para o Lucas, mas eu vou pelada para ver a reação dele. Ô, ô! Essa aí, as mi cachiro! Vai, vai! O riso cura, cura! O amor aquecendo aquele pique, eu ouvi! Yasmin Cachilho! Já se inscreve aí no canal, tá? Porque eu acordei cedo, um domingo, para fazer esse vídeo para vocês. Se é o seu carinho para esquentar, para fazer o cafezinho. Já se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, Robiasmin Cachilho. E TikTok é Robiasmin H. Cachilho. Vou preparar de ter um café da manhã para ele, eu vou fazer aqui. Vou ter água para esquentar, para fazer um cafezinho. Esses dias ele falou assim, ah, estava com vontade de tomar um cafezinho com leite. Então, vou fazer um cafezinho com leite, porque geralmente a gente toma só pretinho mesmo. O que eu vou fazer para ele comer? Eu queria fazer um caputino para ele, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer. Aqui estão todas as coisinhas que a gente faz café, ó. Tem mais coisa aqui embaixo. Tem granolinha. Eu queria fazer esse daqui, ó, mas eu não sei fazer. Caputino pronto, sabe? Deixa eu ver se eu consigo ler como que faz. Vou tentar fazer esse café com esse caputino pronto aqui, ele fala que ele não gosta. Mas, gente, o negócio do vídeo é o pelado e eu ver a reação dele, não o café, entendeu? É verdade. Mas a gente vai preparar um café, chama a Tilda para ver o que chama mais a atenção. Se é o café ou se... Aqui eu vou pegar uns bolinhos que a gente ganhou. Fit. Fazer um ovinho para ele. Ovinho aqui de casa, gente, a gente faz com óleo de coco. Esse olhinho de coco aqui. Shhh! Que leque! Chave! Aqui a gente usa sal rosa também, gente. Que é um pouquinho mais saudável, a gente acha. Um pouquinho de pimenta. Pronto, esquentei o leite, então. Vou colocar aqui nessa caneca. E vou colocar duas colheres desse caputino pronto. Vou misturar aqui na prensa francesa, para deixar mais creminhas. Vou jogar uma canelinha por cima. Um cara de caputino tá. Agora, se tá bom, a gente vai saber depois. Também, se ele reclamar, olha, vou dar na cara, porque o cafezinho da manhã, pelado. É muito gostoso. Agora chegou a hora. Eu vou colocar vocês na câmera virada para lá, para ver a reação dele, tá? Agora não posso mais me filmar. Mas, ó, já tirei a roupa. Agora, amor, eu quero saber a reação dele, gente. Misericórdia. Bom dia. Eita, porra. Cafezinho. Cafezinho na cama. Caralho, Vitor. Olha aqui, fiz um monte de coisinha para ti. Caputino, ovo, bolinho. Quer? Quero tudo. Amigo! Levanta, então. Fica deitado mesmo, né? Hã? Fica deitado mesmo, né? Como assim? Hã? Não quero levantar, quero ficar deitado. Por quê? Não tô te entendendo. Senta, ó. Deixa eu tomar o café que eu fiz, olha. Tá pesado aqui. Tá bem pesado. Eu tô aqui, ó. Deixa eu botar. Gostou? Amigo, meu Deus. Vai, come teu café que eu fiz. Bom dia. Bom dia. Qual é a experiência? Gostou dessa experiência? Meu Deus do céu. Repitei isso mais vezes, por favor. Vê se tu gosta do cappuccino que eu fiz. Vou amar, com certeza. Hum, maravilhoso. Vai tomar teu cafezinho? Vai tomar teu. Ah, esta porra! Gente, eu fui lá colocar minha roupa, eu vou dar tchau aqui pra vocês, tá? Gostou? Amei. Mas tá lindo, tu colocou a roupa. Amei. Por que o outro quer que eu parecia pelada aqui? Eita, ó. Tinha que se fazer isso depois, hein? Não, pra te poder comer de boa. Não. Vai dar tchau. Pegou o trocadilho, meu amor? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Preparando um cafezinho pro Lu. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Esse aí é Yasmin Gachilho. Tá, 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 tá. Esse aí é Yasmin Gachilho. Vai, vai. O riso cura, cura. Eu vou naquecer naquele pique aí, meu filho. Yasmin Gachilho. Pega a bizela. Bizela. Rua, pua, 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 pua. Tchau. Tchau. Tchau.